Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! É o Mar Sem Fim pedindo licença para entrar na sua casa mais uma vez e mostrar mais um pouco do litoral brasileiro. Dessa vez, nós estamos no litoral norte de São Paulo. E vamos mostrar um pouquinho de São Sebastião. Começou, ó, lá atrás, ainda no tempo das Sesmarias, em 1580. Depois, gradativamente, foi crescendo. É um porto natural, como você pode ver atrás de mim, em tal canal de São Sebastião. É um porto natural que, desde o início da colonização, sempre teve muito movimento. Piratas, escravos, comércio, sempre, necessariamente, passavam por aqui. Isso ajudou a São Sebastião a crescer. Você vai conhecer isso e muito mais. Você está assistindo o Mar Sem Fim, terceira temporada. Se você está gostando ou se você não está gostando do programa, entre no site marsemfim.com.br e deixe seu recado. Dê uma dica. Por exemplo, em que município costeiro você gostaria que a equipe do Mar Sem Fim fosse? Mas, agora, então vamos conhecer a Barra do Saí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto